Bom dia, vocês mistérios da escuridão, tudo bem com vocês? Eu venho aqui com esse vídeo pra deixar, não vamos dizer um recado, mas pra debater algumas coisinhas com vocês, né? Que eu acho que são importantes. Desde já, se você gosta dos conteúdos que eu apresento no canal, que não é só um canal de terror, é um canal diversificado, se inscreva no canal, deixa o curtir, like, ativa o sininho de notificação. Se não gosta, não tem problema nenhum, tem muita coisa boa na plataforma, é só não entrar no canal e tá tudo certo, né? Mas pra quem gosta, sempre vai ser muito bem tratado e seja muito bem-vindo. Não esqueça de dar um pulinho no canal da PrimaGé, Jéssica Rebouças Tarô, só digitar isso na barra de ferramentas, vocês já vão achar. É um canal de tarô que ela traz aí, ela joga o tarô com relação aos signos do zodíaco, né? E eu tenho certeza que vocês vão adorar, porque o trabalho da PrimaGé é muito bom. Agora vamos então à nossa conversinha de hoje. Eu iria fazer uma live, mas aí eu decidi, né, fazer o vídeo mesmo e não fazer a live então, certo? Hoje a gente vai tratar sobre os invejosos e fofoqueiros. Hum, quem é que não tem uma câmera de segurança portátil na rua onde mora? Todo mundo tem, né? Aquela vizinha fofoqueira, aquele vizinho fofoqueiro, ou mesmo virtualmente, aquele amigo, aquela amiga virtual, fofoqueiro, invejoso, né? Aquela ditada que diz, né, as pessoas querem ver a gente bem, mas nunca melhores do que ela. Esse ditado, ele é verídico, ele é real, ele é sim, sabe? Nossa, ele é escancarado na nossa cara, assim, de uma forma, assim, inimaginável, né? Eu estou na maçã e vou estar lendo pra vocês aqui uns textos, né, que eu separei, né, no meu PC, tá? Então, por isso que eu vou direcionar os meus olhos para o PC, certo? Então, vamos lá. Inveja e fofoca, né, sobre a vida alheia, não são apenas atos feios e vergonhosos, mas características de pessoas mesquinhas, pequenas e infelizes. Logo, se percebe que o invejoso é fofoqueiro e se acha inferior. Por isso, ele tenta esconder esse fato, espalhando mentiras e tentando destruir a vida de quem ele pensa ser superior a ele. Seja qual nível for, não importa o preço que ele tenha que pagar para destruir a sua vida. Ah, essas pessoas mesquinhas e traiçoeiras, eu deixo um conselho. Introspecção e mais valorização pessoal que vocês precisam. Lamento que se sintam inferiores e apenas consigo sentir felicidade tentando destruir a vida daqueles que vocês pensam ser mais felizes e realizados do que vocês. Eu tenho uma informação importante para vocês. Felicidade não se alcança dessa maneira jamais. Pessoas felizes têm sentimentos bons dentro de si e pelos outros espalham também essa felicidade. E isso sempre nasce com a pessoa. Mas com um bom treino também pode se adquirir. Eduque seu coração e mente para o bem, para o amor, para a amizade e você vai ser muito, 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 muito feliz. E é aquilo que eu sempre digo para vocês aqui. As pessoas, você pode ver os narcisistas, né? Os narcisistas, aquele homem narcisista que faz a mulher de gato de sapato, bate na mulher, desossa a mulher, traumatiza a mulher, desestrutura aquela mulher, né? Que ela está automaticamente aberta, ela não tem uma proteção, ela não tem aquela autoestima, né? Aquele amor próprio. E esses homens são o quê? Eles são pessoas frustradas, né? Invejoso e fofoqueiro são pessoas frustradas. Que estão cheias de problemas dentro do seu ambiente familiar, dentro da vida deles ali. E eles encontram prazer em fazer o quê? Em destruir a vida de pessoas que eles acreditam ser realizadas, que eles acreditam ser felizes. Porque a vida deles é uma bosta. Então vamos foder com a vida dos outros. E enquanto a gente tá fudendo com a vida dos outros, automaticamente a gente esquece dos nossos problemas, né? Então não são aquelas pessoas capazes de resolver os problemas deles, né? Sem ter que estar atacando outra pessoa pra estar se sentindo feliz, pra estar se sentindo contente. Olha, minha vida é uma bosta, mas eu fudi com a vida do fulano e da fulana. Então eu tô me sentindo feliz, né? Seria basicamente isso. Então assim, a vida não é assim, gente. Não é assim que funciona. Pessoas assim não vão pra frente. Essa suposta felicidade é uma felicidade momentânea, né? É uma felicidade que logo vai embora. Porque aí aquela pessoa que você deu aquele mau conselho, que você defamou, que fez tudo aquilo, né? Que você fez aquele pandemônio na vida daquela pessoa. Que você foi lá e tacou uma macumba, daquela bendada ali naquela pessoa, né? E você acha que, nossa, eu sou fudaço, eu sou maravilhosa, a vida dela tava uma bosta. São cinco minutos, né? Desse sentimento, né? De felicidade que vão embora. Porque depois que, tipo, a vida da outra pessoa já estiver mesmo destruída, ou a pessoa de repente até deu uma cambaleada, mas tem uma força espiritual tão grande, que aí automaticamente a pessoa se levantou, tua vida vai tá na bosta do mesmo jeito que já é, né? Então eu acho que isso não é compensativo. É compensativo o quê? Você automaticamente, você se libertar, né? Dessa mania. Porque isso vira uma mania, né? Todo fofoqueiro, invejoso, adquire essa mania, né? De tá fazendo isso com as pessoas. E isso vira uma mania. É como se fosse um refúgio, né? E é um refúgio negativo. Então, assim, sabe? Para com isso. Tenta resolver os seus problemas. Para de ficar pensando que o outro tem uma maçãzinha, né? Que o outro tem isso, que o outro tem aquilo, que o outro tem aquilo, que o outro tem dinheiro, que o outro faz isso, que o outro faz aquilo. E a sua vida é uma bosta? Sai do lugar. Se você não sair da situação que você tá, você não vai melhorar nunca. Vocês tão vendo que eu tô olhando pra lá? É porque eu tô vendo se o desenho do Ero entrou. Porque ele pediu um desenho pra mim. Apesar de estar no mudo, ele está assistindo o desenho, né? Meu filho caçula. Então, para com isso. Você não sabe da vida da pessoa. Você não sabe da situação da pessoa. Você não sabe pelo que a pessoa passou. Às vezes, as pessoas têm muita coisa assim. Mas as pessoas levaram um tempo para adquirir. São anos de trabalho. São anos de serviço. Muitas vezes, pra ter aquele carro zero, que você gostaria de ter e você não tem. A pessoa colocou pedrinha por pedrinha ali. Sofreu aí as suas provas aí. Pra conseguir chegar onde tá. E é muito fácil você virar pra pessoa. Com a sua inveja. Com aquela sua raiva interna que você tem da sua vida. Que é uma bosta. E falar, nossa, ele tem um carro novo. Eu não tenho. Ele tem isso. Eu não tenho. Mas você não sai do lugar. Você não se manifesta. Você não vai procurar um trabalho. Você vive sugando. Sugando as pessoas ao seu redor. Tem muita gente que suga pai. Suga mãe. Suga algum parente. Ou suga algum cônjuge. E não consegue se libertar. Não consegue fazer por si próprio. E aí, quando encontra pessoas que têm a capacidade. A coragem. Que não é nem capacidade. Isso é coragem. De fazer isso. A pessoa simplesmente tem inveja. A pessoa simplesmente quer destruir. Porque não pode ser tão perfeito assim. Não pode. Tem que ter alguma coisa de errado. Não pode ser tudo tão bom assim. A minha vida tá uma bosta. Como é que a vida do fulano e da fulana tá tudo bem? Né? Como é que a grama ali do vizinho. Ela é mais verde do que a minha? Mas você também não se manifesta. Você também não sai do lugar. Você quer que automaticamente caia do céu pra você. E a única coisa que cai do céu, meu querido. Minha querida. É chuva. E olha lá ainda. Porque tem lugares que estão com extrema dificuldade pra que isso aconteça. Então, para com essa mania de ser encherido, de ser fofoqueiro, de ser aquilo. Eu recebo muitos prints, né? De coisas que acontecem por aí. E a grande maioria eu mando um bom dia e uma mãozinha de amém. E eu não respondo sobre aquilo. As pessoas me mandam informação. E mesmo porque pra mim tá falando sobre isso, geralmente eu venho na live e escancaram. Sabe aquela coisa? Porque isso é um erro muito grande, né? Você ser uma pessoa exposta. E você tem que tomar muito cuidado naquilo que você fala. Você tem que falar aquilo com veemência. Porque senão, tudo o que você disser vai ser usado contra você. Isso é real, né? Isso aí está na lei, né? Quando você automaticamente prende alguém, vai prender alguém, policial, por exemplo. Ele tem que ler os direitos da pessoa, né? E a pessoa tem que estar ciente. Isso daí é pra vida da gente. Não é só pra quem tá cometendo um ato errôneo, né? Um ato que não esteja dentro da lei. Isso é pra gente no dia a dia, né? Todos os dias a gente passa por isso. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Principalmente quem tem a vida exposta, né? Quem tem a vida pública. Não importa se você tem um inscrito, se você tem 10, 11 mil. Se você tem 100 mil. Não importa, né? Você tem que ser o que você é. Porque isso pode realmente ser usado contra você. Né? Então, é assim, tomar muito cuidado com o que você fala. Com o que você faz, né? E eu sou o tipo de pessoa que toma extremamente cuidado mesmo. Se eu mando um áudio, eu tenho certeza. Geralmente, quando eu mando um áudio sobre alguma coisa, é porque eu já tenho um plano traçado por trás. Se eu mandei aquele áudio, é porque eu... E muitas vezes eu falo, olha, pode espalhar esse áudio aí, viu? Faz favor pra mim, espalhe o áudio aí, porque é isso que eu penso mesmo, né? E acabou. É assim, a vida é assim, tá? Então, paramos de fazer isso, né? E vamos tentar seguir em frente. Ai, GRP, mas você fala, 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 a pessoa que é filha da puta vai continuar sendo filha da puta. Isso não é problema meu. Isso é problema da pessoa, né? Isso é problema da pessoa. Isso daí já não é um problema meu, já não diz respeito a mim. Mas que realmente, esse tipo de pessoa, são pessoas que precisam ser tratadas. Precisam, né? Porque você veja o narcisista. O narcisista, ele vai fazer um pandemônio na vida da mulher dele. Mas vai ser um cachorrinho fora da casa dele. Muitas vezes ele tá sofrendo bullying com o patrão. Ele tá sofrendo, ele sofre outros tipos de avaria fora. E desconta, não tem capacidade pra responder pra aquele patrão. Mas desconta todas as frustrações dele naquela pessoa que tá na casa dele. Que ele sabe que ele pode manipular. Que ele sabe que não vai ter resposta na língua. E que vai deixar ele fazer ela de gato e sapato, né? Então, é mais ou menos assim que funciona. Se a gente estudar todas as estruturas aí de ações desses tipos de pessoas, né? Vocês vão notar que, geralmente, é assim que funciona. E assim, sabe, gente? Isso é nojento, isso é triste. Porque você ser ferrado e aí você querer ferrar... Não ferrar com a vida da pessoa que tá te ferrando. Mas ferrar com a vida de quem não tem nada a ver com isso. Que tá lá te esperando pra te acolher. Pra passar, lavar, cozinhar. Te dar amor e carinho. Pra mim, é um grande filha da puta. Pra que a gente vai fazer, né? A gente não pode fazer nada. A gente tem o livre-arbítrio. Temos os direitos de ir e vir. E, automaticamente, por mais revoltante que isso seja, né? A gente tem que estar, sim, com os braços abertos pra sempre poder ajudar, né? Mas isso aí compete a cada pessoa que está passando por aqui, né? Eu também quero deixar pra vocês uma frase aí de julho. Já que julho chegou, né? Então, que julho traga inverno, abraços, afetos. E ainda mais motivos pra aquecer o coração de cada um de vocês. Que a gente possa ser mais simples, mais humano, mais leve e mais feliz. Porque eu acredito que é isso que a gente precisa. O mundo precisa disso. O mundo precisa de empatia. Ninguém tem empatia pelo outro. O povo quer foder com a vida do outro. A gente faz qualquer coisa pra ter uma informação. A gente faz qualquer coisa pra ter uma visualização. A gente faz qualquer negócio. A gente que eu digo, gente, é o ser humano no modo geral, tá? Faz qualquer negócio, entendeu? Jamais vai aprender. Só vai, talvez, aprender quando passar por esse tipo de situação, né? Então, a gente vê uma certa situação que a gente vai lá e critica, que a gente vai lá e destrói, que a gente vai lá e massacra, né? O ser humano vai lá e faz isso. E quando a gente passa por essa situação, é que a gente vai entender, né? Só aí que a gente vai conseguir, talvez, ter uma noção do que aquela outra pessoa passou, né? Então, eu acredito que o ser humano precisa começar a tentar mudar. Pelo menos algumas pessoas. Porque eu acredito que a grande parte da humanidade, realmente, ela tá corrompida, ela tá totalmente perdida, né? É triste isso, mas isso é a realidade. Problemas todos nós temos, não tem o que fazer, né? A gente passa por percalços aí. Ontem também eu tive uns probleminhas. Eu fiquei das 8 horas da manhã até praticamente 5 pras 4 da tarde na oficina mecânica. Que até fiz um vídeo pra vocês, né? Mas eu passei o dia todo lá. Não teve jeito. Eu tive que passar. Porque eu tinha tido... Eu tive um problema nela. Então, no caso, o meu mecânico teve que arrancar. Depois o funeleiro teve que fazer a funeleria da parte lá, de uma parte do escapamento. Mas não era do escapamento, assim, da boca ali. Uma coisa mais complicada, que é ligada diretamente ali no motor. E é um fato que aconteceu, né? Fatos que acontecem, coisa normal. Um veículo que anda todos os dias, né? E, assim, são... Você não acorda... Nossa, hoje eu vou passar o dia inteiro na oficina. Mas são coisas que acontecem, né? São coisas que estão fora da nossa ossada, né? E, claro, deixa a gente desestruturado. Porque automaticamente você se preocupa. Nossa, eu tenho um filho lá em casa. Dois que precisa... Vou ter que me virar. Como é que vão comer? Eu tô longe, né? Não vou conseguir ir pra casa. Vou ter que ficar aqui o dia inteiro. São coisas assim, mas que com um jeitinho, tudo vai se ajeitando, né? Às vezes a gente fica... Leva aquele baque, mas por fim vai dar tudo certo, né? Coisas que tudo que passa, que vai embora, né? Graças a Deus. E você acaba tendo muitas risadas. Eu ri muito. Esse meu mecânico é um ser de luz maravilhoso. Eu falo que eu sou assim, sabe? Extremamente iluminada. Porque ele é um ser de luz maravilhoso. Que toda vez que eu preciso dele, ele arranca dele, né? Pra me ajudar, não importa a hora. Se eu ligar pra ele de madrugada, é aquela pessoa que sai da casa dele pra ir lá me ajudar. E não me larga na mão de jeito nenhum. Hoje a primeira coisa que eu fiz foi mandar uma mensagem pra ele de gratidão. Pelo fato de ele sempre me ajudar e não me largar na mão. Porque eu acho que a gente tem que ser grato, né? E eu falo que acaba dando risadas porque eu tava lá com ele. Aí ele falou pra mim assim, liga pro Rabito, né? O Rabito, ele é o funeleiro. É o funeleiro, né? Então o Rabito, ele cuida. O funeleiro não é só pra tá arrumando ali a funelaria do veículo, né? Ele arruma portas, né? Que nem, por exemplo, a porta de correr da van, que é uma porta pesada, né? Então sempre tem que tá dando ali um jeitinho ali, né? Uma arrumadinha nela. Porque toda hora batendo, toda hora batendo, né? Ou mesmo as outras portas, né? Coloca ali as borrachas na porta. Se tem que fazer algum tipo de avaria, ele que faz. É o funeleiro que faz. E o Rabito. Ele trabalhou durante muitos anos na Mercedes. Lembre-se, minha van é uma Mercedes. O meu mecânico, o Capri, também. Trabalhou muitos anos na Mercedes. E o Rabito hoje trabalha por conta, né? E o Capri também já é aposentado. E eu liguei pro Rabito no telefone do Capri. E falei, aí o Rabito atendeu. Demorou, mas atendeu, né? E o Rabito é uma figura carimbada. O telefone do meu mecânico, né? E eu virei pra ele e brinquei. Falei assim, é da funerária? Ele me falou assim... Não, não é da funerária não, né? Fala, Grazi. Eu falei assim, mas como você sabe que sou eu, né? Ele falou assim... Ah, sua voz é irreconhecível, né? Claro que eu sei que é você. O que aconteceu? Aí eu falei pra ele... Nossa, Rabito, eu preciso de você, né? Eu tô aqui na oficina, tal, né? Com o Capri. Aí ele falou assim... Ih, Grazi. Não vou poder te ajudar. Porque eu tô aqui... Ele falou uma cidade bem assim, longínqua, sabe? Eu não vou falar o nome da cidade, mas faz daqui. Ele falou, eu tô aqui em tal lugar, né? Aí eu falei pra ele assim... Nossa, não acredito que você tá aí, né? Eu preciso de você, né? Porque eu preciso dessa van pronta. Até pelo menos cinco às quatro, né? Aí ele falou assim... Ah, mas qual que é o problema, né? Aí ele conversou com o meu mecânico. O meu mecânico falou pra ele que já tinha desmontado a peça. Aí ele virou e falou assim... Ah, faz o seguinte então... Eu tô aqui em tal lugar... Quer dizer, ele não tava na cidade. Ele tava num lugar próximo, né? Tipo assim, dentro da vicinal mesmo da city. Ele falou assim... Leva lá na hora do almoço. Você vai desmontar? Vou... Leva lá na hora do almoço. Que aí eu já faço, já, né? Mas eu vou almoçar primeiro, não sei o quê. Aí eu peguei o telefone que tava na chamada de vídeo. Eu falei assim... Ah, Bito, isso é um ordinário, né? Você não falou que você tava em tal, tal, tal lugar, não sei aonde? Ele falou assim... Ah, Grazi, eu não sabia o que você queria. Ah, dependendo o que fosse, eu não ia... Eu ia falar pra você que não dava, né? Zoando com a minha cara. Então, assim... Você tem que ser grato por pessoas boas que a gente tem na vida da gente. E que tão, assim, sempre dispostas ali a te ajudar. Né? De um jeito ou de outro. E que você tenha um bom relacionamento com essas pessoas, né? Então, apesar de ter sido um dia tenso ontem, foi um dia, assim, que eu dei muita risada, né? Porque eles são pessoas, assim, magníficas. Tanto o meu mecânico, quanto o meu funileiro. São pessoas, assim, maravilhosas, né? O Rabit, quando eu chego lá pra ele arrumar qualquer coisa pra mim, ele já me vê, ele já vai fazendo o sinal da cruz. Eu falo, você não faz sinal da cruz quando você me vê, não. Ele fala, Grazi, se você tá aqui, é bomba. E, assim, ele é de signos diários, isso você imagina, né? E brincadeiras à parte, é um ser maravilhoso que me atende, sabe? E eu falo pros dois, tanto pro mecânico quanto pro funileiro. Eu falo assim, viu? E aí, quanto é que deu? Não, Grazi, depois você vê. Depois a gente vê, eu falo, não fala quanto que deu. Não, depois a gente vê, Grazi. Eu sei que você paga. Ih, depois a gente vê. E como o meu mecânico tinha passado lá, e eu fiquei lá na oficina, né? E ele tinha passado lá uma hora pra fazer esse serviço. Ele fez o serviço, aí o meu mecânico falou, depois a Grazi acerta com você, né? Aí, quando chegou, depois que eu fiz a rota, tudo, aí eu mandei mensagem pro Rabito. Eu falei assim, e aí, meu amigo, né? Quanto que deu o serviço? Aí o Capri falou pra mim acertar diretamente com você. Ele falou assim, ele me mandou um joia. Eu falei, Rabito, eu tô perguntando pra você quando deu o serviço. Ele falou, Grazi, não enche o saco, depois eu te falo, sabe? Então, é aquela coisa assim. Quando você realmente anda na linha, paga certinho, e você tem essa, né? Você tem pessoas acolhedoras ao seu redor, você sempre vai ter crédito, você sempre vai ser muito bem tratada, e sempre vai ter esse vínculo gostoso, né? Esse vínculo legal. Então, ser bom pras outras pessoas é bom, gente. É bom, porque você sempre tá recebendo ali, de volta, né? Essas coisas boas que a gente procura fazer. Outra coisa também que eu quero conversar com vocês é o seguinte. Ontem à noite, por volta mais ou menos de umas nove horas da noite, eu recebi a mensagem de uma escrita, que eu não vou tá dizendo quem é a pessoa aqui, né? Porque eu acho que não convém, isso foi uma coisa assim no particular. Eu até falei pra ela que eu iria comentar sobre isso no vídeo, mas ela pediu pra anunciar nomes, e eu vou respeitar isso totalmente, né? Porque eu acho que isso é importantíssimo. E o questionamento dessa pessoa foi o seguinte. Olha, eu gosto de uma pessoa, mas essa pessoa não me valoriza. E eu queria saber a sua opinião sobre o que eu devo fazer. Porque assim, por mais que ele não me valorize, eu não gostaria de ficar sem ele, né? E eu, assim, eu fui extremamente categórica. Eu falei pra ela, tem certeza que você quer a minha opinião real? Ela falou assim, não, eu quero a sua opinião real. E eu disse pra ela que, a partir do momento que você está com uma pessoa, por mais que você ame essa pessoa demais, mas essa pessoa não retribui o afeto pra você, essa pessoa não te valoriza, essa pessoa te faz mal, e automaticamente essa pessoa te faz sofrer, essa pessoa não é boa pra você, né? Então, automaticamente você tem que se afastar dela. Se você acredita que você não tem forças pra fazer isso, você não tem amor próprio suficiente pra fazer isso, você não tem altíssima suficiente pra fazer isso, você tem que continuar com aquela pessoa do jeito que tá, e você vai continuar sofrendo, e não adianta reclamar, porque nem se Jesus Cristo descesse aqui na Terra, ele ia conseguir resolver o problema de vocês. A gente não muda ninguém. A pessoa muda-se por si só, né? Eu fui, assim, extremamente dura nas minhas palavras para com ela, e extremamente sincera. Por isso que eu falo, gente, não pergunta a minha opinião, não. Porque se perguntar a minha opinião, eu vou falar. E talvez a pessoa não vai gostar daquilo, né? E, assim, nas situações adversas que a gente passa, a gente tem que ter plena certeza de muitas coisas, né? Então, assim, você está numa situação que está te incomodando, certo? Mas se você não fizer mudanças nessa situação, você vai continuar da mesma maneira que você tá. Então, pra ela, não era interessante largar dele, porque ela gostaria que ele mudasse. E aí tem pessoas que falam, ó, será que não tem como fazer aí uma cumbinha, um trabalhinho, né? Pra ver se a gente muda aquela pessoa, pra ver se aquela pessoa larga do marido, larga da esposa e fica comigo. Isso são coisas ilusões, né? São coisas que não valem a pena fazer. Essa é a minha opinião, entendeu? Nossa, eu vou fazer um trabalho pra aquela pessoa ficar comigo, né? Eu acho que quando você realmente gosta da pessoa e você tem aquilo de volta, você não precisa estar fazendo trabalho. Você não precisa fazer nada, entendeu? As coisas, elas vão se encaixar fluidicamente, né? Então, eu vou deixar também aqui umas frases pra vocês, pra vocês começarem a pensar com relação a isso, tá? Na vida, nem tudo é conforme queremos ou sonhamos ou planejamos. E daí que nasce nossa capacidade de nos reinventarmos, de nos encaixarmos em histórias que nunca escreveram pra nós, de acertar com gratidão aquilo que a vida nos dá no momento certo. A gente passa a entender que o sol, ele muitas vezes vai sim chegar a todos, mas que nem todos conseguimos aproveitá-lo. Também acho engraçado que a vida nos mostra sempre que nem tudo que queremos é o que podemos, né? Nem tudo que sonhamos muitas vezes acontece. Nem tudo o que sobra é resto. Nem tudo o que for um acaso pode ser real. Enfim, somos por nós mesmos o tudo que supostamente devemos achar que somos. Nem sempre temos aquilo que a gente quer, gente. mas talvez aquilo que a gente queira não é realmente aquilo que a gente precisa, né? E isso se encaixa perfeitamente na conversa que eu tive com a minha escrita ontem. Porque você às vezes a verdade tá ali exposta na sua cara mas você não quer ver, né? Porque sempre tem um porém. A culpa é do fulano, a culpa é do cicrano, a culpa é de não sei quem, fulano não tá comigo a culpa é da mãe, cicrano não tá comigo a culpa é do pai, fulano não tá comigo a culpa é dos parentes. Gente, a gente tem que ver por nós mesmos. Porque nem sempre é assim que funciona. A pessoa quando ela realmente gosta e quando ela realmente quer ela vai sim passar por cima de tudo ou ela vai ter paciência pra esperar aquele momento. Né? Porque assim, o amor ele também é paciência. Então, cada pessoa passa por uma situação e por um fator. Mas eu acho que acima de tudo a gente tem que entender o seguinte, se não faz bem pra gente, a gente não deve ficar. A gente não tem que continuar. Ai, já repei, mas é que nem ela falou pra mim. Não, mas eu aceito isso, esse jeito dele, sabe? Eu até aceito, mas é que às vezes me incomoda. eu falei, então, ou às vezes me incomoda é o problema. Porque se você realmente o ama e você tá disposta a tudo, até mesmo a ser jogada de lado, né? Porque ela falou pra mim que quando ele tá com os amigos ou quando ele tem que fazer tal coisa ele deixa ela de lado. E quando ele quer alguma coisa com ela tem que ser na hora que ele quer, né? Então assim, isso é um problema dele? Não, isso é um problema dela. Foi o que eu falei pra ela, por quê? Porque ela tem que se valorizar. Ela já sabe da situação, ele não tá escondendo nada dela. Ela aceita se ela quiser. E aí eu vou ser os mistérios da escuridão. Você que tá aí do outro lado me ouvindo, me assistindo, enfim, me conta o que achar sobre isso, sobre essa situação. Tá tudo bem pra vocês? A gente tem essa mania de colocar culpas e achismos nas outras pessoas quando simplesmente tudo realmente depende de nós. a gente tem que ver o que é bom pra gente ou não. Eu posso gostar muito daquela pessoa, eu tenho muito isso pra mim, que talvez seja um defeito muito grande que eu tenha, sim, mas é um defeito que eu não abriria a mão jamais. Por quê? Porque eu acho assim, você pode se entregar por uma pessoa, você pode gostar demais daquela pessoa, você pode ter aquele sexo intenso com aquela pessoa, ser tudo maravilhoso, ser aquela troca maravilhosa, né? Pode ser assim, sim, mas a partir do momento que acontece alguma coisa que automaticamente não me faça bem, que automaticamente eu corto, corto totalmente qualquer tipo de relação que eu tenha com aquela pessoa. Eu corto, pra mim é como se fosse inexistente, porque o que não é bom pra mim não serve pra mim. Eu tenho esse pensamento e eu acredito que todo ser humano tinha que ter também. Isso não é egoísmo, isso não é egoísmo de forma nenhuma, isso não é ser egoísta. Não é ser egoísta. Tá? Muitas pessoas podem achar que isso é egoísmo, mas isso não é egoísmo. Precisa sabotar, né? Não, ele faz isso comigo porque ele tá sendo influenciado pelos amigos. Não, ele faz isso comigo por causa disso, por causa daquilo, por causa daquilo outro. Não, ele faz isso com você porque ele é um filho da puta. Ele faz isso com você porque ele não gosta de você, porque ele não te ama. Ele faz isso com você porque talvez o amor dele não seja o mesmo que o seu. Ele faz isso com você porque as convicções e a visão dele é diferente da sua, né? É assim que funciona. E por mais que você tenha amigos e por mais que pessoas sejam influenciáveis, gente, sempre a última decisão é a dela, né? Eu sempre falo isso com os meus filhos que o meu ex-marido ele tinha tudo comigo, né? E automaticamente ele era sim uma pessoa influenciável, só que automaticamente quando ele cometeu certas coisas que ele cometeu, ele cometeu porque ele quis. Porque nenhum desses amigos estava ali com ele na hora, né? Pra ele fazer isso. Então assim, você não pode estar colocando a culpa nas outras pessoas pra amenizar as coisas porque isso não existe. Por mais que existam sim aqueles, né? Os famosos satanaizinhos, né? Como diz o povo por aí que anda, né? Ai, vai fazer aquilo, fazer aquilo, fazer isso aqui. A pessoa vai porque ela quer, né? Por mais que haja aquela paixão, aquele desejo na hora da traição, a pessoa atrai porque ela quer sempre, sempre. Então pensem nisso. Pensem sim em ser humilde, sim. Pensem sim em saber de onde vocês vieram, onde vocês estão, onde vocês querem chegar. Mas tenham noção de que você tem que se amar em primeiro lugar porque senão você vai se sabotar, você vai se machucar, né? E isso não é legal. Isso não é, não é viável. Isso não é bom pra você. E aquela pessoa que te ama de verdade, que gosta de você de verdade, ela vai estar com você independente das situações. Mesmo que, mesmo que de repente vocês não possam ficar junto agora e vocês tenham que esperar, sei lá, anos e vocês venham a ficar depois quando há o amor, quando realmente tem que ser, é, né? Não importa a situação, não importa, é, sempre vai ser. É assim que funciona. E às vezes os seres humanos tendem a tentar se enganar, tentar, né? E isso não é legal, não queiram isso pra vocês, sabe? A gente precisa de mais positividade, a gente precisa de mais amor, a gente precisa de mais empatia, a gente precisa ser feliz, porque o mundo tá tão triste, tá cada vez pior, tá cada vez, nossa, sabe? Tá horrível, né? O mundo que a gente vive hoje. E não é fácil a nossa caminhada. Então vamos tentar deixar isso mais a menos, né? Mais amor e menos dor, mas principalmente se amem, sabe? Se amem, porque se vocês não se amarem, a pessoa que tá com vocês não vai valorizar vocês nunca. Não vai. Eu deixo aqui um resto de beijos, que o Pai Todo-Poderoso possa abençoar vocês sempre, mais tarde tem relatos, tamo junto e misturado. Love vocês, tá? E gratidão por tudo sempre, por me acompanharem, né? Eu fico muito feliz aí que os shots, os vídeos que eu faço, eles assim penetrem no coração de muitas pessoas, e isso é muito importante, né? E não esqueçam da gratidão é a necessidade de ser grato sempre, né? Mesmo como eu disse no exemplo, o meu mecânico, você vê, ele fez o serviço pra mim, eu vou pagar pelo serviço, mas não interessa. Hoje eu mandei uma mensagem pra ele e falei muito obrigado, porque ele parou tudo que ele tava fazendo e ele me ajudou, e ele me ajudou muito, porque senão eu ia ter que me virar nos 500 se a van ficasse parada lá. Então sejam gratos, sabe? Aprendam a ser gratos. Esse exemplo que eu dei é só um dos mil exemplos que daria pra ter dado aqui. Gratidão nessa vida é tudo. Seja grato pelos seus inscritos, seja ele um, seja ele um milhão, seja grato por uma visualização que você tenha, seja de uma, seja de 10 mil, seja de 100 mil, seja grato sempre. Sempre. Porque você que tá do outro lado da tela, ou a gente que tá aqui do lado de cá, né? Os youtubers da vida, a gente tem que entender que a gente é muito mais do que só uma carinha bonita que fala muito bem que tá aqui, né? A gente tá sempre ajudando pessoas e automaticamente se ajudando também. Cada um tem um propósito dentro do seu canal. O meu é esse, né? O meu propósito é esse. E se isso um dia vai me render fins lucrativos enormes, eu não sei. mas também não tô interessada em saber. O importante é que eu trabalho, eu não dependo de ninguém, eu saio às 5h30 da manhã todo dia pra fazer o meu serviço, pra trazer o pão de cada dia pros meus filhos e eu sou muito grata por isso. Independente do que esse vídeo vai ser pra mim. Ai, já arrepi, mas nem todo mundo é assim, eu não sou todo mundo. Você também não é. Vamos se preocupar mais com a gente e quando a gente pensar em outra pessoa, a gente se preocupa em ajudar aquela outra pessoa, né? Eu acho que isso faz bem pra gente e fazendo o bem a gente sempre vai receber o bem. Pode ser que a gente não receba às vezes daquela pessoa que muitas vezes é ingrata, mas a gente vai receber de outro, sabe? É assim que funciona, é uma cadeia alimentar ali, é uma roda gigante, né? E tudo que a gente faz sempre volta. E eu espero realmente que as coisas que vocês venham a fazer no dia a dia de vocês seja uma roda gigante positiva, aonde vocês vão fazer e vai rodar pra vocês sempre a positividade. Love vocês. Tamo junto e misturado. Bye, bye. E aí E aí E aí